Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Significado para vivermos o Evangelho Nesse caminho de discípulos missionários que estamos percorrendo, recebemos hoje a orientação de Jesus para sermos coerentes, dando testemunho concreto daquilo que falamos e servirmos com humildade. Ao se dirigir à multidão e aos discípulos, ele aponta a incoerência, a ostentação, a vanglória e o prestígio pessoal presente nas atitudes dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus condena a incoerência e a falta de sinceridade na relação com Deus e com os irmãos. De um modo geral, a sociedade instiga as pessoas a buscarem posições de destaque e há muitas obstinadas em impor-se sobre os outros, contaminadas pela vaidade. Vivem em permanente competição, sem perder a oportunidade de se colocar em evidência para garantir um lugar de destaque diante das outras pessoas. Jesus ensina que a vaidade entra em choque com o projeto de Deus. Toda pessoa que busca a exaltação humana experimentará a humilhação divina. No entanto, ao contrário, quem vive a humildade e a simplicidade será exaltado por Deus. O dom de Deus é gratuito e não consequência de méritos humanos. A humildade, a confiança total em Deus e no seu amor é condição para acolher a glória e a honra que Deus oferece e que consiste em manter-se unido a Ele. Na escola de Jesus, aprendamos a viver de modo coerente e transparente, assumindo nosso compromisso de batizados no mundo, com a consciência de que Deus conhece o que está em nosso coração. Vivamos a fé em Jesus concretamente, servindo generosamente o irmão, com o intuito de construir um mundo mais bonito, justo, misericordioso, alegre e com mais vida e esperança. Hoje celebramos a memória do Papa São Pio X. Com o lema, restaurar todas as coisas em Cristo, preocupou-se com as bases, formação catequética, participação litúrgica e conhecimento da Palavra de Deus. Ele foi precursor do Vaticano II na renovação da vida da Igreja. Com o lema, restaurar todas as coisas em Cristo,